Bem cedo e mesmo com frio, muitos católicos percorreram a pé os 18 quilômetros entre Goiânia e Trindade, às margens da Rodovia dos Romeiros. A maioria veio agradecer. O médico falou que ela ia entrar em óbito. Menino, quando eu recebi o telefone dela, que eu pus ela nas graças do Divino Pai Eterno, e nossa Rupert Pé de Socorro, eu recebi o telefone dela, Mamãe, eu estou curada. E entrar em óbito, que o médico mandou ela para casa para morrer em casa. Na chegada, são abençoados. Os fiéis passam por essa estrutura, com capacidade para 2 mil litros de água benta. Outra novidade é esse sensor, que faz a contagem, a fim de que se tenha uma estimativa mais precisa de quantos devotos vêm caminhando. Elaine trouxe um neto no colo para agradecer pela cura. Uma infecção muito forte que ele deu. E graças a Deus, hoje ele está bem, está ótimo, sem sequela nenhuma. Até domingo, a festa em louvor ao Divino Pai Eterno deve reunir 3 milhões de fiéis. É como se a população de Trindade fosse multiplicada 24 vezes. Para atender tanta gente, as ruas estão cheias de barraquinhas, onde se vende quase tudo. No Santuário Basílica, missa de hora em hora. A devoção começou em 1840, quando o casal de lavradores Constantino Xavier e Ana Rosa encontrou às margens do córrego Barro Preto um medalhão como esse aqui, com a representação da Santíssima Trindade, coroando a Virgem Maria. Milagres começaram a acontecer, o que atraiu uma multidão cada vez maior. O som dos carros de boi mais parece um canto choroso, que faz recordar. Dá muita saudade do passado, onde a gente era feliz e não sabia, sabe? Meus pais, muito bom, criado na roça, na fazenda. Lembro da roça, né? Eu morava na roça, tinha carro de boi. Dona Maria de Andrade tem 65 anos e a 52 é carreira. Vem de Damolândia, acompanhada de filhos, netos e das bisnetas, estas em cima do carro de boi. O papai tinha promessa de vir e largar o boi do cabeçalho aqui. Aí nós continuamos vindo. Aí está de geração para geração. O carreiro Adail Sintra, de 64 anos, saiu de Damolândia no sábado. Também veio acompanhado de filhos e netos. Ele se emociona ao falar. É tradição e devoção, tudo misturado. Eu acho que a minha devoção, eu seguro ela mais do que a tradição. Porque graças a Deus eu recebi a bênção grande demais. Eu só estou falando porque o Divino Pé Eterno, só estou falando o santo. O milagre não interessa, pertence só a mim. Então, é uma coisa que o valor emocional é muito mais. O carro Andor, com a imagem do Divino Pé Eterno, abriu o desfile dos carros de boi, que completa 30 anos. O carreiródromo ficou lotado de pessoas que queriam ver e fotografar os 400 carros de boi que vieram de várias cidades de Goiás. Há dois anos, a Romaria dos carros de boi da Festa do Divino Pé Eterno foi reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Bahia! É Bahia, mamãe! Bahia! 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 Obrigado.